Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Cine Imagem. Que alegria estar com você nesse dia, né? Hoje é um dia tanto quanto complicado para eu apresentar esse programa, porque o que tudo indica é o último programa do ano. E para o ano que vem, não está fácil para ninguém. Está difícil, está complicado, mas a gente acredita que ainda teremos o programa Cine Imagem aqui no Cine Jardins em 2017. E para isso acontecer, eu conto com a sua colaboração, empresário rico, magnânimo, que anda de Ferrari pelas ruas do Triângulo. Por favor, patrocina o nosso programa. A gente vai dar maiores informações no decorrer, porque eu já tenho aqui do meu lado pessoas especiais. Sim, um programa inédito com duas pessoas dessa vez. Sim, estamos investindo, gente. Você vê só, a produção está investindo um alto dinheiro para ter três microfones num programa só. Por isso que a gente precisa só ajuda, ok? Então eu vou revelar quem está aqui do meu lado depois da vinheta de abertura. Então fica à vontade, porque o Cine Imagem está no ar. E agora sim, estamos com eles, nossos entrevistados, como manda a regra, primeiras damas. Tudo bem? Como se chama? Se apresente. Lilian Casotti. A Lilian Casotti, oi. Edson Ferreira. Edson Ferreira, pessoas ícones aqui no cinema do nosso estado. Eu tinha há muito tempo vontade já de reuni-los. Por quê? Lilian, volta e meia aparece aqui em algum curto. Não sei se você está sabendo, mas você já está famosa no nosso programa. Vários curtas. Quando penso que não, olha ela ali. Inclusive fica a dica para você que quiser acompanhar no nosso site, vai dando uma olhada nos filmes e tente achar Lilian Casotti. Um desafio para você. Porque às vezes é cabelo curto, cabelo comprido, cabelo vermelho, cabelo você nunca sabe. Ela e Marcos Conká, aqui eu já contei, são figurinhas fáceis. Figurinhas fáceis. Figurinhas fáceis. E também o Edson, que também já veio aqui no nosso programa. Já é uma figura... Já comi pipoca. Rapaz, então. Já comi pipoca. Gente, eu detesto desapontá-los, mas a gente precisa ser sincero. Vocês devem estar acompanhando o jornalismo, vocês acompanharam aí a... É a crise, né? Não está fácil para ninguém. A gente aqui passa por dificuldades. Estamos com campanha. Olha só. Veja aqui, ligue já. Momento drama, bota aquela trilha. Precisamos de doações, Edson. O quê? Um feijão, um quilo de farinha? Até ajuda, mas não é o que a gente precisa, realmente. A gente precisa de dinheiro. Empresários ricos de vitória, gente. Aí, vocês... Invistam em cultura, por favor. Exatamente. Olhem para a gente. Olha aí. Não fiquem só jogando golfe lá no Monte Verde. Precisamos de cultura, de programa, de teatro, cinema. Gostei. Eu acho que a gente consegue se sensibilizar. Eu já estou com o meu telefone aqui, aguardando a sua ligação. Aguardando a ligação. Gente, hoje pode ser o último programa. Você não vai ter mais cineimagem para alegrar os seus dias. Então ligue, participe, a gente conta com você. Mas a gente não vai ficar aqui só nesse momento drama. A gente também vai falar sobre filmes. E a gente vai exibir um curto aqui hoje, um projeto que foi feito. Como é que foi isso? Pois é. O curto se chama Limbo. Limbo. E foi realizado em setembro agora. Recente, então. Isso. E foi fruto de uma oficina que nós realizamos no Sesc Glória. Que, na verdade, o que acontece? A história dessa oficina vem de um trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos. Tanto como diretor, quanto como ator. E preparando o elenco também. E o que acontece aqui no Estado? A gente tem uma demanda muito grande de profissionais, principalmente de teatro. Ótimos profissionais. Muitos deles querem estar no cinema. E existem algumas particularidades do mundo do cinema. Algumas sutilezas do trabalho de atuação, que é diferente do teatro. E esses atores, muitas vezes, eles, embora sejam atores de muito tempo, de muita experiência, não tinham uma familiaridade muito grande. E aí, eu fiz muita oficina, muito curso, preparando também atores. Eu tive a ideia de fazer essa oficina, trazer oficina, esse modelo de oficina, que trabalha não apenas o fato de como o ator tem que se portar diante da câmera, mas como é um trabalho interno, de construção do personagem. E o curta que a gente vai ver o limbo é resultado dessa oficina. Isso. Dentro da oficina, houve um momento em que a gente chama de imersão. Então, a gente criou uma situação que é um grupo de pessoas, uma plateia, que está num teatro. E acabou o espetáculo e o teatro foi fechado. Olha aí. E ninguém pode sair. Então, aquelas pessoas ali, né, cada uma das pessoas dessa plateia é o ator que vem com o personagem, traz um figurino, vão ficar convivendo naquele espaço por algumas horas, que eles não podem sair, enquanto alguma coisa se resolve. Olha aí, então não vamos revelar mais muito, porque eu aprendi com o João Kleber que temos que ter suspense para segurar a audiência. A gente vai assistir o filme já, já. Mas antes a gente tem um momento gastronômico aqui, sabe, Lilian? É um momento que a gente vai assistir um filme, o filme que vocês vão ver mais uma vez, a presença de Lilian Casotti. Ela que é atriz, né, também trabalhou nesse projeto aí, na produção. Como é que foi? Eu, da oficina, o Edson me fez o convite de fazer monitoria. A gente já tinha tido essa experiência juntos num trabalho que eu fiz, num clipe musical da banda Invento Rock, que está para sair ainda. O Edson fez esse trabalho de preparação de elenco com os atores e foi um resultado muito legal, assim, de imersão. E a partir daí ele começou a pensar nesse projeto de ter uma oficina mesmo para oferecer para outras pessoas. E fez o convite a mim, ao Leonardo Patrocínio, a Luna e a Lorena Lima para estar fazendo monitoria com ele. Olha aí, gostei até do nome, Leonardo Patrocínio. Pois é, tem que trazer ele aqui. Se tivermos mais programas. Então, assim, temos Lilian que vai estar nesse filme aí, atriz. Temos o Edson Ferreira, que é diretor e também atuando como ator. E atuei também, inclusive, lá. Atuou também, então está aí também trabalhando como ator. E para receber essas figuras ilustres, eu espero, produção, que pelo menos para o último programa, que a gente pense em algo realmente relevante. Por quê? Somos, são dois convidados pela primeira vez. Então pode ser o quê? Um baião de dois? Talvez. Pode ser, né? Está quase lá no almoço. Mas somos em três. Então, não sei, de repente, não sei, vamos ver o que vai ter. Um baião de três, gente. Um baião de três? Casadinho. Ó, chique e fino. Casadinho. Olha, para o que a gente está vivenciando ultimamente, isso aqui é o maior luxo que a gente teve nos últimos tempos. Casadinho. E é por quê? Então, casadinho, já vou adiantar aqui. Que tem um projeto que nós vamos fazer, eu e Lilian, né? Que a gente vai ser amante. Então é amantinho. Olha só. Amantinho. Amantinho, já está dentro do filme. Eu vou até mudar de lugar aqui, para deixar os... Ó, mas é sério, dentro do que a gente vem oferecendo aqui, isso aqui está ótimo. Então, desejo uma ótima sessão para vocês, porque neste momento, bota o filme aí limbo para vocês e daqui a pouco a gente volta para conversar mais. Boa sessão. A gente vai comendo. Uhum. Boa sessão. Amém. 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 O que foi oCHise da vida real? é o melhor que eu ia vir aqui. Posso contar meu problema para você? Conte- Bei. Eu nunca tinha visto essa porra de teatro. Eu sou casado, tenho mulher filha filha, você sabe porque que eu vim aqui hoje? Tava esse filho da porra desse carinha ai que tava toando ai. Eu tô afim dele, tem quase dois anos que eu tô afim dele. Aí que, aí chego aqui, ainda encontro com 3 colegas aí, de caserna, da época do exército. Daquele negócio da cabeça, que agora é cabeleireiro. Ninguém podia imaginar o final desse, ninguém. Nunca vindo essa porra de teatro, acho que o teatro só tem viado mesmo. Não vem. O dia que eu venho... Você falou que ele trancou a gente aqui. Eu acho que é por isso. Talvez deu pra mim a causa. Ah, ela lê lábios. Lábios. Então ela entende tudo que a gente tem lábios. Ah... Eles namoram? Não. Você já é casada? Já é casada, gente. Você tem filhos? Tem que falar mais. E a vida é muito mais interessante que essa besteirada que eles mostram aqui. Ah, é? Mas por quê? O que a vida da dona tem de interessante? Interessante não. Dramática. Dramática. O que é dramática? Desculpa a minha ignorância. Tipo, meio pesado, difícil assim, sabe? Cheio de problema, dificuldade. Sua vida deve ser assim também. Você é pobre? Então... Me chama. Aquele faz de tudo. Além de trabalhar no dia a dia. Eu trabalho assim também. Eu atendo qualquer hora. Ah, é? Nossa. Mas como assim? Não entendi. É igual você. Eles chamam, é amor. É... Então a dona... É isso? É que... Não entendi. É... É um pouquinho mais. É, é um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Espera aí. Não tô entendendo muito bem. Não tô saindo a minha cara. O que que a Samba faz? Ele tava tentando agarrar uma menina ali, né? Não sei se vocês lembram que ele falou que agarrou. Fica julgando a pessoa pela aparência, porque eu tô vestido assim, eu sou hippie. Algumas pessoas aqui, eu já percebi que não tem essa aura. Viaja não, tia. Só viaja assim quando eu fumo baseado. Viaja é legal. Só baseado também não resolve nada na vida não. Mas você pediu? Eu pedi porque eu queria não. Nossa, eu tô muito preocupada. Eu não sei nem com o que eu tô preocupada, porque não tem ninguém preocupado comigo agora. O que você quer? Pra amostra grátis. Cadê a amostra grátis? Ah, isso é amostra grátis, minha filha? A gente foi ali, você saiu correndo do pau. Claro, você me levou num lugar que eu não tinha como me defender. Que defendeu? Eu tava ali quietinho. Você falou que ia fazer e ia acontecer e não aconteceu porra nenhuma. Eu conheço gente folgada igual você. Ah, é? E aí? A funkeira que não dança funk, a puta que não dá, a hippie que não é hippie. A mais normal é essa guria aí. Gente, que coisa estranha. Será que ela veio pra cá sozinha? Deixa a gente falar. Eu não tinha reparado nessa menina menor. A última vez que eu vi, a pessoa que tava com ela tava ali perto, ela sentada ali mais ou menos. O que aconteceu? A pessoa saiu, eu conheço ela fazer alguma coisa e ela ficou... Acredito que fecharam por que a pessoa ficou lá fora e ela ficou cara. Você tem quantos anos? Oito. Mas vou fazer nove. Você me lembra muito meu filho. Como ele chama, tio? Chamava. Você mudou o nome dele? Não tem... É uma longa história. É? Você chamava Paulo. Paulo? Igual o meu tio. Meu tio Paulo também. Ele trabalha, ele tá morando numa clínica porque ele bebe muito e ele foi morar na clínica. Então vou fazer um bem doido agora. Faz, tio. Um bem doido. Assim é bom pra mudar piolho, não sai nunca mais. E agora? Tcharam! A gente aqui tá que nem piolho, né tio? A gente não consegue sair daqui nunca mais. Gostou? Olha. Achei a sua cara aí, assim. Como é que você tá convivendo com isso? A gente finge que tá bem quando a gente sai. Eu finge que tá bem. Mas a gente nunca tá. Nunca tá. Eu sinto falta porque quando eu era menor eu era muito alegre, muito feliz. Eu vivia saindo com os meus amigos e... Desde que eu comecei a namorar com ele eu não tive liberdade mais. E eu não tinha percebido isso. Porque se eu saísse com alguém ele ficava com raiva. E eu não tinha percebido que era altamente obsessivo, sabe? Só... Caralho, né? A parte dela. A parte dela. Bora do outro lado. Trocou. A senhora sabe ler, né? Mais ou menos. O que ela quis dizer? Ela tá falando que trocou de música. Nossa, como ela não consegue entender isso? Porque o carro chama assim... Da vibração? Aham. 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 Olha... Ela tava com três aninhos. Eu deixei ela na escola. E eu fui comprar uma bonequinha pra ela. Quando eu voltei pra buscar ela tinha sumido de lá. Ninguém achou, ninguém viu. E eu nunca mais vi. Eu não consegui achar mais. Acho que foi. Ela deve ter ido na casa da amiga dela brincar. Acho que foi isso. Aí eu olhei a sua bonequinha. E eu lembrei dessa bonequinha que tá guardada na minha casa até hoje. Se libera. Libera essa energia. Veja o seu corpo. Sinta essa força. Essa energia. Subiu-se. De empoderar. Abre os olhos. Mãe, ela vem lá na tia lá que faz o negócio. A quinta. Você tem tudo. A vida é linda. A gente tá aqui, gente. Vamos gostar desse momento. Vamos aproveitar... Posso ver? Não é? Não. Você sentiu alguma coisa? Muito... Dá uma... Uma paz, assim... Você devia fazer. Muito bom. Caramba! Você devia fazer. É sério? Aí eu... Senhoras e senhores... Põe a mão no chão. Senhoras e senhores... Pente um pé só. Senhoras e senhores... Pente um pé. 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 Pode. Pode. Ei, gente! Aqui! Vamos botar música. Hoje é uma coisa aqui. Vamos mudar o clima. Mexa um pouquinho. Tá muito barato. Beleza? Pode! Você é modelo? Não. Modelo, não. Eu sou empresária. Eu tenho uma empresa de alimentos. Alimentos mais naturais. Segue a música! Segue a música! Segue a música! A gente é muito pretencioso achar que a gente pode querer ser alguma coisa hoje, amanhã, depois. É o universo que vai dizer, entendeu? É o todo, assim, sabe? É todo que vai dizer o que você vai ser, o que você é. Ai, gente, esse cara aqui, ó. Ele não tá fazendo nada, gente. Ele não existe, não. Esse cara é um idiota! Por que você não conversou comigo aqui, igual você conversa com todo mundo? Por que tinha que me levar pra lá? Você falou que ia dar uma amostra grátis aqui, que depois a gente ia resolver. Ah, não é isso mesmo? A gente consegue animar um pouquinho. Vai alguém pra estragar. Eu tô cogitando pra sair daqui. Eu tô começando a pensar como é que eu vou esticar meu corpete. Eu tava... Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, dê uma honradinha. E vai! Olha! Na rua! É! 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 Amém! Ui, minha vida! É! Nha senhora, cara! Gente! Olha a criança! Gente! Abre a porta! Gente! Calma! Cuida da criança! Layouta da criança! Eu tenho uma lanterna... Eu só tenho que chegar... Tenho um andelo aqui dentro! Vem ficar com a criança! Parabéns pra vocês. Tudo bem. É uma brincadeira, gente. O cara tava brincando. É um mau rosto. Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. A gente tem que aceitar a hora que a gente tá aqui, cacete! A gente tá até aceita, né? Deixa eu pensar. Os caras se pegarem. Que tudo aqui era piada. Que tudo aqui era piada. Senhor, meu Deus, estamos aqui, humildemente, seus servos. Que o Senhor interceda por nós, Senhor. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do que todos nós nos esqueçam, Senhor. Murari. Haribo. 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 Mulher. Haribo. Haribo. Beleza. ری Haribo. Haribo. Você não ouviu coisa boa de quem? Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. 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 Voltamos agora com o programa Cine Imagem. Para você que não está entendendo nada, quem é essa galera? Tudo o que está rolando? Chegou agora! É o programa que a gente exibiu o filme Limbo, um trabalho que derivou de um projeto, de uma oficina, que a gente vai comentar melhor agora. E tem aqui do meu lado a Lília Casotti, que é atriz e faz várias coisas aqui no cenário cultural capixaba. E o Edson Ferreira também, que é diretor, ator, e está aí com esse projeto dessa oficina. Esse filme vocês fizeram foi no Teatro do Sesc Glória? Isso, no Virginia Tamanini. Como é que funciona? Tem uma parceria, então? É uma oficina que está rolando? Como é que é esse projeto? Explica mais. O Sesc me convidou para poder ministrar essa oficina. Eles têm um ciclo de formação em cinema. Então, além da minha oficina, teve oficina de roteiro, direção, cineclubismo. Foram quatro. E aí, a gente fez essa de preparação de atores e direção de atores, que também é outra coisa que a gente sente falta no Estado. Na verdade, o que acontece, Léo? A Fafi, que é a... Você tirou o Léo, você é de onde vem o Léo aí. Desculpa. A gente estava falando do Léo agora. É, falando bem do Léo patrocínio. Léo patrocínio, inclusive, está vendo? A gente está pensando em coisas que vão nos ajudar. Mas, desculpa. E a oficina, ela tenta, não exatamente preencher uma lacuna, mas ela vem despertar um pouquinho. Por quê? A Fafi, o curso de formação de atores daqui, ele não tem nenhuma disciplina voltada para a preparação de atores para cinema. A UVV, a faculdade, tem uma disciplina só de preparação para cinema. E a UFIS, a turma de cinema, o curso de cinema, não tem nenhuma disciplina nem optativa de direção de atores. Ou seja, desse jeito, para a gente ter um artista, um ator, capixaba, uma atriz, capixaba recebendo um Oscar, vai ser difícil. Vai ser difícil. Não tem a capacitação aqui, a pessoa tem que sair. Inclusive, Lília, você que trabalha como atriz aqui, já fez vários trabalhos no teatro, musical, já fez todo tipo de trabalho. Como é que é essa diferença do teatro, da interpretação para o teatro e para o cinema? É muito diferente mesmo? Eu não digo que é muito diferente, mas como o Edson falou no início, eu acredito que é a sutileza mesmo, essa palavra da sutileza. A gente tem que imaginar que o espaço que a gente está faz uma diferença muito grande. Então, é claro que hoje a gente também tem peças teatrais que não são peças para palco, para espaço alternativo, que você vai ficar mais perto do ator. Também aí, às vezes, você já trabalha com uma outra forma de interpretação e um trabalho de atuação que não exige uma projeção de voz muito grande, um corpo. Então, é claro que vai depender de cada conceito desse aí, do teatro e também do próprio cinema. Mas no cinema, geralmente, a gente tem que imaginar que a gente está falando para a câmera e que a câmera vai dar um close na bolinha do seu olho. Então, se for um choro que a gente fala muito falso, se não passar essa verdade, e essa sutileza da lágrima caindo, de um dedo, às vezes, que mexe, que a pessoa vai ver que no palco, às vezes, fica difícil. Olha, eu gostei desse negócio da câmera olhar para o branquinho do meu olho. Então, eu vou olhar para essa câmera aqui do branquinho do meu olho e pedir novamente, você mesmo. Não, eu vou fazer melhor. Você, Lília, que tem uma experiência já na questão. Tem que ser verdadeiro, gente. Faça um trabalho interno. O que você gosta realmente nesse programa que vai te fazer falta no ano que vem? Como você vai sobreviver em 2017 sem esse programa? Não vou conseguir pagar as contas de água nem de luz. Vou ter que cortar a minha internet, inclusive. É de verdade, gente. Está vendo? Passou a verdade. Convenceu, gente? Está a sofrência. Vamos esperar os telefones. Ligue nosso telefone. Está chegando uns WhatsApp aqui. Ah, não. É a mensagem da Vivo. Enfim. Cobrando, né? Cobrando. A esperança é a última que morre. Precisamos. Mas aí vocês fizeram esse trabalho aí e tem ali não necessariamente só atores. Tem pessoas, ou não, ali foi especificamente pessoas que já têm... Foram 24 atores e praticamente todos já tinham experiência, a maioria de teatro, né? Mas tinha algumas pessoas que já tinham feito cinema, que já tinham uma carreira em cinema, já tinham feito curta e tal. Mas uma boa parte é de atores que trabalharam em teatro. E isso é bacana porque o cinema tem esse fascínio, né? Todo mundo, acho que um dia, já pensou Ah, quero ser um ator de cinema, quero aparecer num filme. E por isso nós temos uma pessoa que adora aparecer, que é o nosso repórter de rua, que foi para um lugar onde tem pessoas, olha, estrelas ainda não descobertas no cinema e no mundo, que é na Costa Pereira. Por isso, neste momento, eu chamo você, meu repórter investigativo, nosso repórter de rua, Tião Verdade. É com você, o povo em cena. Aô, sim, menino! Sou eu disfarçado aqui de agente. Eu sou aqui hoje um agente em busca de talentos. Eu estou procurando talentos para participarem de filmes. Afinal de contas, eu vi aí que é possível ser ator de cinema, né? Só precisa de treinar um bocadinho. Eu acho que aqui é um lugar bom, né? Eu estou aqui aonde? Aqui é Hollywood? Não, é Costa Pereira mesmo. Tem muitos talentos aqui que não foram descobertos ainda e a gente vai encontrar eles agora. Chega mais. Kelly Cristina, é o seguinte, nós estamos aqui em busca de talentos, né? Porque o Espírito Santo, você é capixaba? Capixaba. Então, nós aqui nunca teve um ator, por exemplo, em Hollywood, nunca tivemos uma atriz fazendo bonito. Aliás, já até teve, né? Mas nunca teve, assim, ganhando um Oscar, né? E tem muitos talentos aqui, só que às vezes não foi descoberto. Então, você já pensou em ser atriz? Não. Nunca pensou, tá vendo? Mas de repente é um talento que você tem, você não descobriu. Olha só, eu tenho aqui, eu sou um diretor renomado, estou aqui fazendo um teste de elenco. Nós temos aqui um pequeno roteiro aqui, para você ler, mas ler com emoção, para ver se de repente, vai que cola, né? Vai que você consegue encontrar. Aqui, olha. Como assim? Vai ser o seu intérprete. Mas com emoção, você vai ler olhando ali na lente da verdade. Esse é um poema de Fernando Pessoa, para você ler com emoção e ficar bonito, para ver se algum diretor se interessa. Vai lá. Não. Muito mandaram essas letras aqui, olha. Não, rapaz, vai lá. Volta, volta o cão, arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seus olhos, com seu osso ruído, e com o rabo entre as patas. Vem chorar! Tá, qual é o seu ator preferido? A Kéfera. A Kéfera? Aquela do filme, que passou no cinema. A Kéfera, ela é atriz? Ela é atriz, ela é uma blogueira, agora ela é atriz. Gente, olha só quem diria, ó. Aquela menina, a Fernanda Montenegro, deve estar nesse momento, falando, nossa, a Kéfera virou atriz. Tá com ódio, que pegou o papel dela. Você vê que coisa. Mas então, você agora baixou a Kéfera aí, e você vai ler esse poema de Fernando Pessoa, com muita emoção, por favor, aquela trilha. Teste de elenco, com a Kéfera capixaba. Volta o cão, arrependido, com suas orelhas tão furtas. É fartas, aqui é a minha letra estranha. Com suas orelhas tão furtas, tão fartas. Com seu osso ruído, e com seu rabo entre as patas. Ali naquele, vamos imaginar, vamos imaginar que é o seguinte, ali temos várias cobras ali naquele gramado. E aquele banquinho ali é uma pedra. Você, nosso Tom Cruise capixaba, você vai ter que subir naquele banquinho ali, e dar um salto de missão impossível, tipo o Tom Cruise. Vamos lá? Trilha no ar. Vai lá, garoto. Tom Cruise, incorpora o Tom Cruise. Vai lá, nosso Tom Cruise. Olha ele. E pá, olha a cobra. Cuidado com a cobra. E agora salta, com muito cuidado. Pois é, você vê, cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem uma expectativa. Encontramos vários atores, várias atrizes ali na Costa Pereira, só precisando de uma lapidação, de repente. De repente fazer um curso. Esse curso, essa oficina vai ocorrer novamente? É, a gente vai ter uma outra edição, nos dias 26 e 27 de novembro. Agora, dessa vez vai ser no Espaço da Má Companhia, que é no Centro de Vitória, que é a série do Grupo Z e do Grupo Repertório. E como é que a pessoa tem que pagar, o quê? R$ 1.500, é caro? É, não é quase isso. R$ 2.000, R$ 9.000. Não, não, o valor não chega a isso, não. Quem quiser mais informações, manda um e-mail para Oficina Sintonias, arroba gmail.com Oficina Sintonias, arroba gmail.com Queria falar alguma coisa? Sobre a oficina, já que a gente está falando bastante, foi muito interessante, porque foram dois dias e foi um aproveitamento muito legal. O Edson levou uns textos, né? Como Parar de Atuar, que é de um livro, qual é o autor mesmo? Harold Dusky. Ah, tranquilo, pode procurar aí no Google, Harold Dusky vai acessar. Para quem deseja essa diferença mesmo, né, do ator de teatro e do ator de cinema, qual a diferença aí desse tipo de trabalho? Esse livro é uma boa dica. Tem o ator de teatro, tem o ator de cinema, tem o ator de Dez Mandamentos, né? Também ali é um outro lance, tipo o pessoal ali nos tempos de Moisés, aquele negócio lá falando com sotaque de carioca, tem todo um negócio aí, a arte do ator. Você vê que teve um episódio que mostrou até um extintor de incêndio. Você vê que coisa. Pois é. Aí eu queria saber, por exemplo, né, você, Lilia, trabalhando como atriz aqui no Espírito Santo há bastante tempo, tem ainda alguma pretensão, assim, de... você faz muito cinema aqui, você sempre está aparecendo em algum filme, você tem aspirações, ambições, de repente, trabalhos fora, Hollywood, quem sabe? Ganhar o Oscar, né? Ah, é. Tem que pensar alto. Mas, sério, o que você imagina, assim, de... Logo no início, quando eu fiz a decisão do teatro, optei, eu quero isso para a minha vida, essa profissão, que eu falo de você ser picada, que eu falo que eu fui picada. Ainda no curso de Publicidade e Propaganda, que a gente tinha uma matéria de teatro, que era o Marcelo Ferreira, que era professor na época, que eu senti a picada, e até então, o mosquito nunca saiu daqui de dentro. E aí, logo no início, eu confesso que eu desconhecia mesmo como é que era esse mercado aqui em Vitória. Então, a primeira coisa que você pensa é botar a mochila nas costas e sair daqui, mas, aos poucos, fazendo uma relação aqui em Vitória e já fui direto fazer Fafi, já entrei em grupo, já conheci produtores de cinema locais. Então, assim, sempre rola de estar fazendo alguma coisa. Só que, mesmo assim, a gente conhece que tem umas outras oportunidades fora daqui, que, às vezes, é interessante, né, de você ter essa experiência também. Já fiz alguns planejamentos de curso, de estar tendo uma experiência fora, assim, só que não é nada de muito, assim, tem que ir... Pode acontecer, tá aberta. Pode acontecer. De repente, quem sabe, é próximo a Novalo das 8, o Línea Casotti contrassenando com o Murilo Benício. Quem sabe. É de seu interesse, de repente? Murilo Benício, pode ser Wagner Moura também. Pode ser, tá aberta a negociação. Deleza e gente. Né? Você vê. Ótimo. Ô, Edson, o nosso programa já tá chegando no final, tá, gente? Só pra alertar vocês, a gente já tá acabando. Mas você também que tem esse trabalho como diretor e também como ator, como que você enxerga essa questão aqui no Estado? Você também tem ambições? De repente, você que já fez longas, né, já fez o Entreturnos, tem alguma pretensão de ter algum filme estourado nacionalmente? É, assim, eu... É engraçado. Eu dirigi um longa. O pessoal... Eu comecei a conversar com algumas pessoas que... Às vezes é mais difícil você fazer o segundo longa do que você fazer o primeiro. Então a gente fala que a gente é meio diretor bissexto, né? Faz filme a cada quatro anos. Mas em paralelo eu tenho meu trabalho como ator e também como a Lilia, né? A gente vem fazendo curta, tendo contato com outros profissionais, pessoas que eu não conhecia ainda daqui. E é uma galera muito boa, que tem muito a crescer. E a gente sempre tem ambição, né? Eu tenho uma agente que tá no Rio de Janeiro, ela me agencia e me dá uns toques de algumas possibilidades. Assim, a gente tem vontade, claro. É um desejo que sempre vai perseguir a gente. É aquilo que já diz a nossa bandeira, né, galera? Trabalha e confia, né? Tem que trabalhar muito. Você vê que é muito trabalho realmente. Mas existem oficinas, existem possibilidades de você... Se você tá assistindo, você fala, nossa, eu quero um dia ser um artista de cinema. Comece pelo caminho adequado. Se profissionalizando, buscando oficinas e praticando, trabalhando. Com certeza. Não é isso? Olha, o nosso tempo já foi. Acaba rápido, gente. E falando de dois, o papo bom, a coisa vai. Então, pra gente... Como cinema, né? Que às vezes se prepara um ano pro filme e passa e acabou. Você vê que coisa. A gente fez alta produção, compramos casadinho e já acabou. Casadinho, amantinho. Mas ainda tem um pouquinho ali, tá? Depois vocês quiserem. Depois a gente vai... Mas agora pra terminar, não dá nem tempo de perguntas. Vamos só... Deixa uma mensagem aí, olhando na lente da verdade, que você quer deixar para o seu público, Lili, e depois você. Ah, eu vou falar pra você nunca desistir do que você realmente acredita, do seu sonho. Vai, vai porque tem como. Só basta querer de verdade e fazer por onde, né? Se esforçar. É muito estudo, é muita dedicação. Mas é extremamente possível você fazer em qualquer lugar que você quiser. No interior, no meio do mato. É possível. É só querer e fazer por onde. Olha, eu gostei. Uma mensagem tipo, xuxa, né? Motivando. Tudo que você quiser. No meio do mato. É possível. Ele vai apoiar. Não, Edson. Agora, Edson, por favor, você então, sua mensagem. Não, então é isso. Reiterando o que a Lílian disse, é importante sempre ter muito claro que o trabalho na cultura, nas artes, seja como ator, como diretor ou qualquer outra função, é uma profissão como outra qualquer, merece ser valorizada, merece ser incentivada. Eu vejo muitos jovens que querem fazer faculdade, às vezes, de atuação, né? E os pais inibem, impedem, falam que não, é aquela velha história. Ou medicina, ou engenharia, ou direito, né? Mas o interessante é que a gente tem essa liberdade de poder fazer aquilo que o nosso coração busca, o que a gente gosta de fazer. E é isso. É isso. É um sucesso para todo mundo. É um sucesso para todo mundo. É uma boa de cristal, né? É uma boa de cristal. 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 Acredito nos seus sonhos. E a mensagem que eu deixo para terminar esse programa é... Ligue já! Ligue para a gente, 99108838, só não ligue a cobrar porque não temos créditos. Então, ligue para a gente poder continuar com esse programa no ano que vem. Agradeço a presença de todo mundo ao longo de toda essa temporada. E no ano que vem, quem sabe, estaremos de volta aqui nesse Cine Jardins para mais uma edição do Cine Imagem. Muito obrigado! Mais informações, imagem.tv.br barra Cine Imagem. Já acabou? Tchau! ! Música Música